DJ Tom Beach e o DJ Faveliano Os maloca chegou, então calma o amor Gata, tu se controla, então faz avô Tô de copão na mão em cima do trator Consciente do que eu faço, na pura calma eu vou De jacara, tô no rolê modelo França Acompanhado com a de fé marimuã Na revoada com as do Olifan que é fama Não me pede piques, pede pai pra cama Saceiro, só maloqueiro Que veio do gueto hoje e tá contando o vento E pros bico, nós é o tormento Entra na sua mente de cerveza e escapamento Então bravo, vai! Ostenta a vitória, superação de quem já não sofre mais Muita graças ao pai Que me sustentou e me mostrou que eu sou capaz Então bravo, vai! Ostenta a vitória, superação de quem já não sofre mais Muita graças ao pai Que me sustentou e me mostrou que eu sou capaz Breque nós vai assim Breque chaveando cheirosinho Cara de marreto do jeitão que elas gostam Aperta um fininho e start sem fim Se vir de pé é que o gatona nem rola E nós vai metendo macha nos canhão Vai roncar bonito os tratozão E na garupa do cabelão Vai tampando a placa pro vilão Sem moderação Acelera e some no mudão Assim nós vai brindar fartura Aproveita o momento, a noite dá uma uva Tudo favorável pra fazer um jet Pra gastar o vento com essas malucas E hoje nós tá patrão Vendo as bebezonas jogando no chão Fazendo salseiro tocar no bailão O som estremece, olha como ela desce Fazendo carão, tá de copão na mão Vendo as bebezonas jogando no chão Fazendo salseiro tocar no bailão O som estremece, olha como ela desce Fazendo carão, tá de copão na mão Chega de sofrer pra ficar leve, acende e puxa O verde florescente, bota pra moer os puxa Ostentando a conquista sem desmerecer Inves de resiste fica triste ao me ver vencer Na humilde voa de trói o jacaré me veste bem Eita frula fora, bobojá com o lacrumem Faz ficar na memória das que senta e lembra bem Que vida amorosa, o vagabundo aqui não tem E a putinha do close frente abraça o talirrente Sem compromisso é que ela gosta do bagulho doido Na minha cinta sente o TTT ignorante O pai é bom, mas precaução é sempre bom no jogo E a putinha do close frente abraça o trolley rei Sem compromisso é que ela gosta do bagulho doido Na minha cinta sente o TTT ignorante O pai é bom, mas precaução é sempre bom no jogo Então bravo vai, ostenta a vitória Superação de quem já não sofre mais Muita graças ao pai Que me sustentou e me mostrou que eu sou capaz Dois trago na mar e ruana de navão Vou de jet hoje Tô pra encostar só com as putas do olifã Nós tá tirando de patrão tipo Felipe Rett No corte americano comendo prima e fã E o tal do Paco Rapani deixou cheirosão Mais de um milhão de motivo na conta pra nós sorrir Ela sabe nós que pediu então não nega não Só me passa seu endereço tô chegando por aí Eu vou de carro de band no alto-falante Trocando aquela que faz a favela cantar Ela sabe sou diamante, quer ser minha amante Mostra pra família e ver o futuro brilhar Eu vou de carro de band no alto-falante Tocando aquela que faz a favela cantar Ela sabe sou diamante, quer ser minha amante Mostra pra família e ver o futuro brilhar Então bravo vai... Esse é o Favelian